Aí ó Vou dar uns tirinhos aqui com esse chumbo aqui Fazer um grupamentinho lá Na caçadura Ó a pressão do cilindro Na volta do regulador Bem mil psi Vamos lá Vou pausar aqui o vídeo E depois eu volto de novo Vamos ver como comportou o chumbinho Na caçadura Só tava apoiando com o tripé Ficando 27 polegadas do Sidney Um tiro lá Pra acertar a luneta que tava jogando um pouquinho lateral Só o primeiro tiro Mas eu acho que eu consegui Fazer um Um grupadinho legal Eu errei um também Afobei um pouquinho Num gatilho de um Mas o resto foi bem Esse foi o primeiro tiro Pra me acabar acertado a luneta Esse aqui Eu engatilhei Agora o restante foi Tirado bem mesmo A 41 metros Top Top Pim Pim Obrigado.